o rapaz gente, gente, olha o jeito que o velho tá, parece que ele tá morrendo, rapaz vovô, 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 vovô busca por um aparelho nele, pra conversar com ele importa、 olha, depois de por o aparelho, vovô, vovô importante Você vai lá. Vovô. Tá doendo a barriga? Gente, olha isso. Ele se despedindo que ele tá indo embora. Gente, depressão não é uma brincadeira. Não é um negócio simples. Depressão é grave, depressão é séria. Eu vou pôr o aparelho nele, vou conversar com ele. Vou tirar os batimentos dele, a pressão, saturação. Vou ver se tá realmente acontecendo alguma coisa ou se isso realmente é o mais emocional. A gente tá indo no médico todos os dias com ele. É emocional, não tem dúvida disso. Mas é, vamos fazer as aferições certinho. Mas olha só, gente. Isso serve de lição pra muitas pessoas. Não, Natália, é aquele lá, desse lado. É, né? Cuidado, tá moiado ali, ó. Que duro, que eu não sei colocar certo. Você puxa isso e vem encaixando de baixo pra cima. Devagarzinho, devagarzinho, Natália. É que ele vai saber encaixar melhor. Eu coloco assim, ele encaixa. Não, peraí, eu vou te ensinar.